Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Eduardo José Nascimento, sou acadêmico do curso de Agronomia na Universidade Federal do Paraná e hoje trago esse vídeo para vocês referente ao assunto matriz elétrica no aspecto mundial, brasileiro e agrícola. Bom pessoal, vamos dar início então ao nosso vídeo sobre matriz elétrica. Esse tema se encontra na unidade 1, Sustentabilidade e Cenários Energéticos do Manual de Energia na Agricultura. Orientador é o professor Dr. Jorge Luiz Moretti de Souza. Primeiramente, devemos fazer a diferenciação de matriz elétrica e matriz energética. Isso pode causar um pouco de confusão. Bom, a matriz energética representa um conjunto de fontes de energia disponíveis no país para suprir as demandas energéticas. Em qualquer atividade do dia, consumimos energia de alguma maneira. Por exemplo, ao dirigir um veículo, utilizamos gasolina. Ao carregar o celular, utilizamos a eletricidade e assim por diante. Então, a matriz energética é a representação das fontes de energia disponíveis em um país, região ou estado. E dentro da matriz energética, temos a divisão de dois tipos de fontes, que são as fontes de energia não renováveis, petróleo e derivados, carvão mineral, nuclear e gás natural. E temos as fontes de energia renováveis, biomassa, eólica, hidráulica, entre outros. Já a matriz elétrica é um conjunto mais restrito de fontes de energia, pois ela abrange somente as fontes de energia responsáveis pela geração de energia elétrica. Dessa maneira, podemos dizer que a matriz elétrica é o conjunto de fontes de energia elétrica disponíveis para a demanda de um determinado país, estado ou mundo. Nessa direção, a matriz elétrica representa as fontes de energia elétrica disponíveis para tarefas que envolvem somente a produção de eletricidade. Nessa imagem, podemos observar a diferença entre matriz energética e matriz elétrica. Bom, feita essa diferenciação de matriz elétrica e matriz energética, vamos falar um pouco sobre a matriz elétrica brasileira. Trago para vocês dados da empresa de pesquisa energética, que elaborou e disponibilizou o relatório síndice de 2021 com base no ano de 2020 do BEM. O BEM é o Balanço Energético Nacional. Esse relatório nos informa que a matriz elétrica brasileira em 2020 apresentou uma estrutura semelhante à de 2019, como podemos analisar nesse gráfico. Com aumento praticamente de todas as fontes, com exceção do carvão e derivados, gás natural e nuclear. Bom, embora 2020 tenha registrado redução de 4,2% da oferta hidráulica, essa queda foi inferior à queda de 8,3% da oferta total de eletricidade, ampliando a participação de base hidráulica da matriz elétrica brasileira. A participação de renováveis na matriz elétrica brasileira atingiu 84,8%, como podemos ver nessa barra em verde, de renovabilidade em 2020, e ficou mais próxima do patamar de renovabilidade de 10 anos atrás, como podemos analisar nesse gráfico ao lado. Bom, esse movimento se deu justamente pela combinação entre o aumento de geração por meio de renováveis, biomassa e solar, e a redução do uso de fontes fósseis para geração termoelétrica. E, de fato, ao analisar a energia elétrica em 2020, é possível identificar essa combinação de fatores que elevaram a renovabilidade da matriz elétrica, como apresentado nessa tabela. Bom, falando então um pouco sobre a capacidade instalada, a capacidade instalada de 2020 sofreu um aumento de 2,7% em relação a 2019. Dentre as fontes, aquelas que apresentaram o maior destaque foram a eólica e a solar, muito embora a capacidade instalada de geração térmica tenha apresentado um crescimento de 4,5%, como podemos ver no gráfico também. Então, pessoal, falando sobre a matriz elétrica mundial, a matriz elétrica mundial possui fontes renováveis com maior representatividade. Entretanto, a parcela de não renováveis ainda é maior, como observamos no gráfico. A utilização de fontes não renováveis ainda é alta pelo fato de serem mais tradicionais e viáveis tecnicamente. Só que a pressão para produzir energia mais limpa, com menor emissão de gases de efeito estufa e menor impacto possível ao meio ambiente, é um compromisso cada vez mais importante. Por isso, a tendência são matrizes cada vez mais renováveis. Então, agora fazendo uma comparação entre o Brasil e o mundo nesse gráfico, vemos que a matriz elétrica brasileira é baseada em fontes renováveis de energia, ao contrário da matriz elétrica mundial. Isso é ótimo para o Brasil, pois além de possuírem menores custos de operação, as usinas que geram energia a partir de fontes renováveis em geral emitem bem menos gases. E baseado no relatório de 2018 da Agência Internacional de Energia, as perspectivas a longo prazo, a matriz elétrica nacional será composta por 96% de energias de baixo carbono. Falando um pouco sobre a energia elétrica na agricultura do Brasil, de acordo com o IBGE de 2006, 69,5% de todas as propriedades agrícolas utilizam energia elétrica. 68,02% dos estabelecimentos agrícolas têm um fornecimento externo, ou seja, de empresas distribuidoras. Menos de 2% dos estabelecimentos geram a própria energia elétrica, sendo que 0,62% produz energia elétrica através de fonte solar, 0,01% energia eólica, 0,14% energia hidráulica, 0,59% queima de combustíveis, 0,12% outras formas. Bom, pessoal, falando sobre programas de incentivo, projetos de iniciativa privada em parceria com universidades é de extrema importância, pois a elaboração de novas tecnologias é essencial para a produção de energia mais limpa. Instituições financeiras. Essas instituições fornecem crédito para produtores rurais para essa produção de energia mais limpa. O Programa Paraná Energia Rural Renovável, o RenovaPR, consiste em 656 projetos elaborados a pedidos de interessados em instalar unidades de energia solar fotovoltaica ou biodigestor, como podemos ver nessa imagem retirada da Agência de Notícias do Paraná. E também o Paraná Trifásico. Consiste em que toda a espinha dorsal da rede de energia rural será trifásica, vai ter uma melhoria na qualidade de fornecimento de energia para o campo, as infraestruturas serão mais robustas com cabos protegidos, mais resistentes quando atingidos por galhos ou outros objetos, e os produtores rurais terão mais potência para seu trabalho e poderão usar equipamentos com motores trifásicos. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero que tenham gostado do assunto, do tema, e agradeço pela atenção de todos.